Olá, meus amores! Meu terceiro ano lindo e maravilhoso. Mais um momento de conhecimento, mais uma aula de Pró Maria. Todo mundo aí animado, né? Mas vamos começar com as nossas orientações. Caderninho aí, lápis, borracha. Pra que isso, Pró? Teve dúvida? Anota pra depois, né? Tava perguntada lá pro seu professor da sala de aula. É, aqui é tudo na parceria. Vamos lá? Garrafinha de água, postura. Todo mundo, ó, na sua postura. Localzinho confortável. Não, confortável não é jogado no sofá ou na cama. É confortável pra você, ó, prestar atenção se você estiver assistindo na TV ou pelo celular, computador, notebook, por onde você conseguir aí nos assistir. Mas, né? Não esquece de dar aquela moralzinha aí pra gente. Curte, comenta aí, compartilha os nossos vídeos. Dá uma moralzinha aí pra Pró Maria. Vamos começar mais uma aula. Pró vai colocar aqui o slide pra vocês. Né? Nosso material da nossa aula 125. Aê! Poluição sonora. Nossa aula de número 125, né? Nossa área de conhecimento interdisciplinar, matemática e ciências da natureza. Poluição sonora. O nome aí já diz que é poluição. Que é feita por onde, ó? Pelo som. Já ouvimos aqui, já tivemos a nossa aula que a gente falou sobre audição. E agora vamos falar aí sobre poluição sonora. Pró Maria aqui, mais uma vez, junto com vocês, o nosso, ó, juntinho. Sempre lado a lado. É isso? Vamos lá, terceiro ano? Todo mundo animado, empolgado? É, a empolgação que tá lá em cima. Vamos começar. Bom, todos nós, obviamente, queremos uma cidade limpa e bonita. Não é mesmo? Eu quero a minha cidade limpa. Minha feira de Santana bem limpa e bem bonita e organizada. Bom, então, devemos nos preocupar em manter o quê? O ambiente urbano livre de todo tipo de poluição. Evitando jogar lixo nas ruas e coibindo aí, né, várias práticas semelhantes. Então, olha, como é que eu reclamo que a minha rua, ela tá suja, se eu, quando eu vou no comércio, eu vou lá e jogo um papelzinho de bala no chão. O biscoito que eu como, eu jogo no chão. E isso serve pra minha sala de aula, isso serve, né, pra rua, pra tudo. Então, poluição, se ela quer só jogar esse papelzinho aí no chão, existem outros tipos de poluição. Hoje a gente vai falar sobre a poluição sonora, né? E temos aí que diminuir também a emissão de poluentes, né, de fumaça, de gases, né, na atmosfera, no ar, né, e nos rios, que passam pelas áreas das cidades, gente. Então, a gente tem que, ó, pensar em começar a diminuir tudo isso aí. Vamos continuar aqui, que é só a introdução pra gente lembrar aí mais ou menos do que é poluição. Tudo que é feito na medida certa não causa prejuízos ambientais, ou seja, a publicidade pela cidade não é o problema. Desde que feita de forma comedida e controlada, para que a poluição visual não se torne uma dor de cabeça ainda maior pra sociedade. Mas aí, essa publicidade, essa propaganda, ela é feita só através, né, dessa propaganda, dessa poluição visual? Não. Então, quem aí, a gente teve aula, a gente falou sobre o carro de som, né, os carros de som, as caixas de som que ficam aí na frente das lojas. Então, tudo isso aí, amontoado, vira o quê? Uma poluição sonora. A gente meio que fica, ó, desnorteado ali por um determinado momento, porque a gente não sabe nem o que ouvir, nem pra onde a gente tem que olhar. Fica todo mundo meio confuso. Bom, mas existe um tipo de poluição que as pessoas sempre se esquecem de cuidar. A gente geralmente fala do lixo, né, a gente fala aí dos rios, né, a gente fala do ar. Mas tem uma poluição que a gente acaba esquecendo de cuidar e que também afeta a nossa qualidade de vida. É isso? É até curioso que as pessoas se esqueçam dessa forma de poluição, pois a gente acaba vendo ela o tempo todo. E ela é quem? A poluição sonora. Então, a poluição sonora, ela acaba meio que passando despercebida, né, inclusive eu acredito aí que a maioria de vocês devem estar se perguntando, hum, poluição sonora, será que é tão grave assim? É, será que causa de fato mal-estar? Pois é, a poluição sonora, né, ela também é uma poluição que causa aí muito, né, muito, não, muitos. Porque não é só um, é mais de um, isso é mais de um, é plural. Muitos problemas, né, pra nossa saúde. Vamos ao nosso vídeo, né, a poluição sonora e danos aí à saúde. Vamos lá. Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da Kena Kera Me Brasil. Nessa aula, estaremos falando sobre a poluição sonora e os riscos que ela traz para a nossa saúde. Você sabe o que é poluição sonora? Bom, a poluição sonora é o excesso de ruídos que afeta a nossa saúde, seja ela uma saúde física ou mental. A intensidade produzida por esses ruídos ou sons é medida em decibéis. Mas eu não vou entrar em termos matemáticos ou muito complexos sobre isso, pois não é o foco da aula. Esse termo eu só expliquei para vocês para contextualização, para que vocês entendam quando eu disser decibéis. Mas a matemática, nós vamos deixar um pouco de lado. O meu foco é enfatizar os problemas causados por esses ruídos em excesso. Bom, de acordo com a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, o nível permitido de barulhos nas grandes cidades é de 50 decibéis. Mas já foi constatado que nos grandes centros urbanos o nível de barulho chega a 100 decibéis. Portanto, qualquer som que ultrapasse os 50 decibéis é considerado um risco para a nossa saúde. E o mais preocupante de tudo isso é que nós nem percebemos que somos tão expostos à poluição sonora, pois ela acontece nas formas mais simples durante o nosso dia a dia, como, por exemplo, os barulhos de carros, ônibus e motos que ouvimos na rua, barulhos de construções, buzinas e até quando nós vamos no show da nossa banda favorita. E todos esses sons podem causar problemas simples, como dor de cabeça, agitação e insônia, mas como podem também causar problemas sérios e permanentes, como a perda da audição. E é nesse último tópico, a perda da audição, que eu quero focar com vocês agora. A perda da audição é um problema muito sério. Ele pode ser causado por algo que fazemos todos os dias e nem percebemos. E essa coisa é a utilização de fones de ouvido. E nós provavelmente nem percebemos o tanto de tempo que passamos utilizando os nossos fones de ouvido, seja ouvindo música no nosso MP3, iPad ou celular, vendo vídeos na internet, ou até mesmo em ligações com os nossos familiares ou amigos. O uso prolongado de fones de ouvido, principalmente com sons altos, pode trazer riscos permanentes à nossa saúde, como o que eu tinha dito antes, a perda total ou parcial da nossa audição. E eu não estou dizendo essas coisas para assustar vocês, até porque eu mesmo uso muito os meus fones de ouvido. Eu estou dizendo isso para nós tentarmos tomar cuidado e controlar um pouco mais a frequência que nós utilizamos eles. Não tem nada de errado em você usar fones de ouvido. O que é errado é você usar ele durante um longo período de tempo, exposto a sons muito altos. E para concluirmos essa aula, eu gostaria de dar algumas dicas para tentarmos diminuir os impactos causados pela poluição sonora na nossa saúde. A primeira que eu já citei é diminuir o uso dos fones de ouvido, ou utilizá-los com sons mais baixos. A segunda dica é que você peça aos seus pais, ou algum responsável, que te leve ao parque ou a uma praça, pois nesses locais os ruídos urbanos são bem menores. E a terceira e última dica é que quando você estiver com a sua família dentro do carro, indo para o shopping, para a escola, para a casa de algum familiar, peça aos seus pais que mantenham as janelas fechadas, pois assim vocês ficam menos expostos aos sons externos, com barulho de carro, de moto, de ônibus, buzinas, sirenes e etc. Bom, isso é tudo para a nossa aula. Foi uma aula bem simples e bem rápida, só para a gente entender o conceito de poluição sonora e os impactos que ela pode ter na nossa saúde. Espero que vocês tenham entendido tudo e a gente se vê na próxima. Passam várias situações, principalmente com relação ao fone de ouvido, que é algo muito comum entre as crianças, adolescentes e jovens. Às vezes a gente coloca o fone no ouvido e coloca ele muito alto e aí acaba que a gente acha que poluição sonora é apenas o que está de uma forma externa, mas a gente acaba esquecendo aí dessa questão do fone. E a gente está tão acostumado a andar com as janelas do ônibus, do carro aberta, que a gente esquece também que esse barulho que está lá fora, ele acaba meio que invadindo aí tanto o ônibus quanto o carro. E aí você fica ali sempre ouvindo coisas, ouvindo, ouvindo, e acaba que a gente esquece até quando a gente está naquele silêncio. E aí é importante também que a gente tire esses momentos, procurar em locais menos movimentados, para a gente sentir essa leveza aí do local que não tem tanto barulho. Então as pessoas que moram aí nos distritos da nossa cidade são realmente privilegiadas, porque podem contar com esse silêncio aí. Nem todas, porque tem períodos aí, onde minha mãe mora mesmo, por exemplo, que é distrito, eu às vezes acho, vou para lá no final de semana, achando que a gente vai ter aquele momento de diminuição aí do barulho, e aí quando pensa que não, começa aquele barulho, aquele som alto em algum bar, em algum local perto, e você já começa, poxa, você não consegue ouvir o outro, o seu raciocínio começa a ficar comprometido, e aí já era. Então vamos continuar aqui a nossa aula, porque esse vídeo aí trouxe muita coisa para a gente pensar. Poluição sonora, a poluição sonora é provocada por sons e ruídos, não é só som automotivo, mas aquele barulho, por exemplo, da máquina de costurar, tem uma coisa que a Pro gosta bastante, a furadeira, o ronco da moto, tudo isso aí é poluição sonora, que sozinha usou em conjunto, se torna muito alto, é provocada por tudo isso. Mas quer dizer que, então, se minha avó costura, minha madrinha que costura, está ali usando a máquina, já é poluição sonora? Não. Aquele barulho precisa ser o quê? Incômodo e ser muito alto. Então, barulhos de carros e de buzinas, conversa, quando a gente fala, pronto, praça de alimentação de shopping, você está chegando perto, quando você chega bem perto da praça de alimentação, está todo mundo conversando ao mesmo tempo, parece um formigueiro. Então, poluição sonora. Latidos, aquele cachorro que ela insistente, latindo, 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 sons de máquinas, música alta, ruído da TV e de eletrodomésticos. Então, tem alguns eletrodomésticos que, para funcionários, fazem muito barulho. Então, isso aí também provoca o quê? A poluição sonora. Então, às vezes, a gente acha que a poluição sonora é só o paredão, é só o trio elétrico, é só o som alto, é só o carro de som, a caixa de som ali na frente da loja, mas não é. Até a nossa conversa, né? Quando ela faz muito barulho, né? Várias pessoas conversando ao mesmo tempo, ela também faz parte aí da poluição sonora. Ruídos domésticos, como, por exemplo, o som do abençoado do liquidificador, aspirador de pó, a batedeira, aparelhos de som, secador de cabelo e cortador de grama. São coisas bem barulhentas, não é isso? Agora, imagine tudo isso aí funcionando junto e ao mesmo tempo. Chega a dar gastura, chega a dar nervoso, não é isso? Mas não é só os ruídos domésticos, não, tá, gente? A gente tem os ruídos industriais também. Tem equipamentos, né? Nas indústrias, né? Máquinas, serras, e aí a gente tem as furadeiras, que são as máquinas, né? Então, todas elas produzem aí os barulhos para o seu funcionamento. E aí, quando junta tudo aquilo, vira, na verdade, uma grande poluição sonora. Então, por isso que alguns trabalhadores usam, né? Aquele protetórico lá, que é uma espécie de silicone que você põe aqui no seu ouvido justamente para te proteger aí, né? Desse ruído, desses ruídos, na verdade. Então, vamos seguir. Bom, a poluição sonora pode provocar irritação, cansaço, estresse e até mesmo surdez. Vocês já sabiam disso? Pois é. Quando a gente está num lugar bem barulhento, bem barulhento mesmo, você começa a ficar irritado porque você não consegue ouvir o outro, a sua cabeça começa a doer e aí você começa já a ficar estressado com relação àquilo. Bom, a poluição sonora é qualquer emissão de ruído ou som que possa aí prejudicar a saúde, o sossego e o bem-estar dos indivíduos, tá? Como a Pró falou, não é só o som da música, né? Qualquer emissão de ruído ou som, né? Ruído ou som provocou aí, né? Algum tipo de desconforto, prejudicou a saúde, o sossego, já é configurado aí, né, gente? Como poluição sonora. Bom, é considerada um grave problema, segundo quem? A Organização Mundial da Saúde, a OMS. Pois a poluição sonora afeta a qualidade de vida de muitas pessoas, né? As pessoas que ficam sempre estressadas por conta do barulho que está aí em volta. Então, imagine só, você vai dormir, barulho, acorda, barulho. Então, a sua audição já começa aí a ficar o quê? Comprometida. Bom, nós, né, eu e vocês aí, nós convivemos diariamente, gente, com a poluição sonora. Até porque a Pró citou aqui várias coisas, né, que a gente ouve aí durante o dia e que a gente às vezes não se dá conta, acha que é normal. Então, convivemos aí diariamente com a poluição sonora. A vida, né, nas grandes cidades, em meio ao trânsito, com grande fluxo de veículos, às obras civis, ao uso de telefone, aparelhos de som e demais eletrônicos provocam irritabilidade e tiram o sossego de milhares de pessoas. Quem aí, né, nunca pegou um ônibus e dentro do ônibus tinha um abençoado com aquele celular tocando a música lá ou louvou o que fosse, e aí você começa a já ficar incomodado porque você não quer ouvir aquele barulho naquele momento. Ou é cedo demais, ou você já está cansado demais. E aí aquela pessoa insiste ali, na verdade, em estar com aquele celular, usando o celular como caixinha de som ou, inclusive, as próprias caixas de som portáteis aí para ouvir música. E as pessoas não querem, elas só querem paz naquele momento, só querem silêncio para poder chegar a determinado local. E aí isso aí acaba tirando o sossego. Pois é, aquele aparelhozinho celular ali com aquela musiquinha, ali já é poluição sonora, porque tira o quê? Olha o sossego daquela pessoa, tá? Provoca esse desconforto. Bom, dores de cabeça. Quem nunca, aí, ah, estava muito barulho, minha cabeça está doendo. Falta de concentração. Você não consegue se concentrar ali para fazer determinada atividade. Por quê? Porque você não consegue, ó, raciocinar por conta do barulho. Baixa imunidade. Ô, Pró, mas espera aí, como é que essa baixa imunidade, que é a imunidade, quando ela está baixa, o seu corpo, ele fica mais fragilizado, né? Então, por que a baixa imunidade? Porque você não consegue dormir direito, né? Você acaba desenvolvendo aí outras doenças. E mal-estar. Aquela sensação de fadiga, de aborrecimento. São, geralmente, sintomas comuns sentidos por pessoas que convivem aí com ruídos em excesso. Não quer dizer que se você ouviu uma música, né, a sua imunidade vai abaixar, tudo isso, não. Pode acontecer uma dor de cabeça, mas, né, as pessoas que têm aí esses sintomas, convivem com ruído em excesso, ou seja, convivem com muito barulho. A poluição sonora é, portanto, um problema comum na vida de diversos cidadãos. Não é isso? Então, a poluição sonora aí é um grande problema na vida de várias pessoas. Então, a PRO pode aí, inclusive, apostar com vocês que a maioria aí já sofreu com a poluição sonora, né? Muitos brasileiros acreditam, né? Inclusive, eu até um tempo atrás acreditava que existia, assim, um horário que é aceitável aí para fazer barulho. Existe um horário que é, ah, não, eu posso fazer barulho nesse horário. Contudo, essa é uma ideia errada, né? Não tem um horário, ah, não, não deu dez horas, não, eu posso acabar com o mundo aqui com um som negativo. Bom, é uma ideia errada, pois provocar ruídos ou sons que afetem o bem-estar social é nocivo, independente da hora, do dia ou da noite. Então, ah, não, não deu dez horas, ainda não, eu posso colocar um trialétrico aqui na minha rua que o meu vizinho não pode reclamar. Sim, ele pode, independente do horário, sabe por quê? Porque se está aí, ó, afetando o bem-estar daquela pessoa, né? E está deixando aquela pessoa em uma situação desconfortável, está trazendo tudo isso, tudo isso aí que a Pró passou para vocês, então, é poluição sonora e não importa o horário, tá? Mas, Pró, e qual é a regra do horário? A regra do horário é que diz o seguinte, som alto, né? E que também, na verdade, o que é som alto? O que é alto para mim pode não ser alto para você. É justamente por isso que se usa esses aparelhos aqui, ó, para medir o que é permitido, tá? Bom, vamos aqui a uma matéria. Combate à poluição sonora já aprendeu 22 paredões somente neste ano em Feira de Santana. Ó, isso é a matéria de outubro de 2021. 20 de outubro aí de 2021, uma coisa recente. Então, ó, combate à poluição sonora 22 paredões, não é isso? Ó, bom, no início, do início de janeiro até a tarde desta sexta, terça-feira, 19, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a semana, apreendeu 222 equipamentos sonoros e mais 22 paredões. Segundo o órgão, a quantidade arrestada, né, em 2021, já supera a registrada, né, em todo o ano passado. Pra quem não sabe o que é arrestada, é, apreendida, tá? quando 223 aparelhos de som foram apreendidos. A semana salientou ainda, né, que neste ano, outubro, neste ano, outubro, foi um mês com maior número de apreensões. Foram confiscados aí 33 equipamentos. Até o presente momento, o número de paredões embargados também ultrapassa a marca. No total, 18 aparelhamentos do tipo foram retirados de circulação. A gente tem alguns dados aí. Bom, entre o ano de 2020, né, e 2021, 2021 já foram aí apreendidos, né, 222 equipamentos e no ano passado, 223. A gente poderia, inclusive, aí, depois pensar nessa continha, né, mas vamos lá. Vamos calcular, inclusive. Calcular como? Deixa eu parar aqui a tela. 222 de um ano mais 223 do outro ano. É isso? Então, deixa a prova só compartilhar aqui. Vamos lá. Janelinha, janelinha. Pronto. Já sabem que quando a prova vai escrever alguma coisa, ela precisa chegar pra frente porque ela é pequenininha. Pareço, não sei, mas sou. E aí, como eu sou pequena, eu tenho que chegar pra frente para, né, vocês conseguirem a minha mãozinha com o meu bracinho curto chegar aqui no aparelho. Então, vamos lá? Então, a gente vai calcular primeiro, né, a gente tem aí duas informações. O 222, né, e o 223. No ano, né, aqui, aqui, vamos lá. Então, ó, ops. Vocês já estão acostumados, já sabem como é que o esquema aqui. Pronto. Tava com a borrachinha ainda, gente, olha. O primeiro número que a gente tem aí, ó, 200, né, e 222. É esse número aqui, mais quem, ó, mais 223. Isso aqui é igual ao quê? Vamos pensar? Eu posso armar a minha continha, não posso? Posso desmembrar, mas como é que eu posso, né, fazer isso aqui? Eu posso separar centena, dezena e unidade. unidade. Então, eu vou pegar aqui, ó, posso fazer assim primeiro, né, aqui, vou mudar aqui de cor, que é pra ficar um negócio bem coloridinho, do jeito que a Pro gosta. Então, aqui, eu vou pegar primeiro quem aqui, ó, a centena, ó. Então, eu tenho duas centenas, duas centenas, não, o quê, ó, duzentas unidades, não é isso? Então, eu tenho duzentos mais quanto? Duzentos. E aí, eu vou somar isso aqui. Duzentos mais duzentos, a gente já aprendeu, inclusive, isso aqui. Dá igual a quanto? Ó, quatro centos, né, que é igual ao quê? Quatrocentos é igual a quatro, quantos? Quatro o quê? Centenas, não é isso, ó? Quatro, ops, peraí, Bromaria, colabora com a gente com essa letra, né? Ó, centenas, prontinho. Mas, né, eu tenho aqui, vamos usar outra cor, porque a gente sabe que a didática aqui é forte, vamos usar agora azul. E aí, eu tenho aqui, né, olha, duas, o quê, ó, duas, ó, dezenas, a gente saiu de centenas e foi para a dezena. Então, uma dezena é dez, não é isso? Então, duas dezenas será o quanto? Ó, deixa eu aproveitar, já riscou no lugar errado. Então, duas dezenas será o quê, ó? Vinte. Então, eu tenho duas dezenas aqui e tenho duas dezenas aonde também? Aqui. Então, é vinte mais, ó, mais vinte, que é igual a quanto? Quarenta, certo? E quarenta é igual a quanto, ó? Quarenta é igual a quatro, o quê? Dezenas, ó. Quatro dezenas, certo? Mas aí, agora uma outra cor, prova de adivinha, vinha aqui ver. Prova de, ela estava curiosa para ver como é que funcionava isso aqui, viu, gente? Porque eu estou chamando ela. Eu tenho duas unidades aqui, ó, e tenho duas unidades aqui. Aí eu vou somar essa unidade daqui com essa que está aqui. Então, eu faço o quê aqui, ó? Para ver a minha letra, ó. Dois mais, quanto ali? Três. Eu não preciso transformar isso em mais nada, porque unidade é o quê, ó? A minha quantidade menor. Aí aqui eu vou ter o quê? Dois mais três, que é igual a quanto? A cinco. Então, eu posso fazer o quê? Vamos mudar de cozinha aqui, um negócio bem coloridinho. Vamos usar o que ficou agora? Cinco. Não, preto, porque a gente não usou preto ainda. Vamos lá. Então, eu tenho quatro centenas, né? Quatro dezenas. E quantas unidades? Cinco. Então, isso aqui, gente, é minha quantidade de quê? A minha quantidade, olha, de aparelhos que foram apreendidos. Mas, vamos voltar aqui para a minha centena aqui, que é para quem ensinar uma coisa para vocês. Vamos botar até para a mesma cor que já estava. o nosso verdinho aqui, Foi esse verde? Não, foi esse verde aqui. Bom, quatro centenas, não é isso? A Pró fez o quê aqui? Quatro centenas. Mas esse quatro seria o quê? Quatro quantas vezes? Quatro cem vezes, não é isso? Então, bastaria utilizar aqui um outro sinal, que é o meu sinal de multiplicação, que é esse x aqui, olha. E aí, quatro vezes o quê? Cem. Isso quer dizer o quê, Pró Maria? Ó, vou botar até uma interrogaçãozinha aqui, isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu vou pegar o cem e vou botar ele quantas vezes aqui? Quatro, ó, que é cem, não é isso? Mais, quanto? Mais cem, ó, mais, quanto? Mais cem, mais, ó, mais cem. e isso aqui tudo vai ser igual a quanto, ó, a mesma coisa, quatrocentos. Então, eu posso dizer o quê? Que eu posso, ó, quatro vezes cem é igual a quanto? Quatro vezes cem vai ser igual, ó, não preciso mais dessa minha interrogação, porque agora eu já tenho a resposta. Então, quatro vezes cem é igual a quanto, ó, quatrocentos. E por que eu sei isso? Eu sei isso porque eu fiz o quê aqui, ó? Vou mudar a cor. O que foi que eu fiz aqui, ó? Eu usei cem quantas vezes? Vamos lá? Uma, né, duas, ó, três, quatro vezes. Então, eu já, o quê? Fiz aqui, o quê? Aqui. Eu simplesmente usei a adição para justificar a minha multiplicação. Então, quatro vezes cem é o quê? Cem quatro vezes. Então, eu posso fazer a soma para verificar, né, se eu estou com dificuldade. Então, eu consigo fazer essa conta das duas formas. E aí, aqui eu tenho o quarenta aqui também, não foi isso que a gente utilizou o azulzinho? Pronto. O quarenta, gente, é a mesma coisa. Botei azul? Não, não foi azul ainda não. Pronto. O quarenta é a mesma coisa, né? Deixa eu abaixar aqui a folha um pouquinho. Pronto. O quarenta será a mesma coisa. Aqui. deixa eu propagar. Pronto. Quarenta seria quatro vezes quanto? A pró disse. Quarenta são quantas, né? A pró acabou botando quarenta aqui, mas não é quarenta, é quarenta. É quatro vezes, ó, quanto é a dezena? A dezena é dez. Então, quatro, quantas vezes? Ó, seriam quatro, dez vezes, ou dez? Quatro vezes. Então, eu posso colocar aqui dez, né, a primeira dezena. São quantas dezenas? dez, ó, quatro, mais dez, mais, ó, dez, mais, vamos lá, mais dez. Então, eu tenho aqui quantas vezes quatro? Ó, tá vendo? Tenho dez quatro vezes, que dá o que aqui? Quarenta. Então, olha, quatro vezes dez é o que? Quarenta. Ficou fácil agora de fazer, né? Bem fácil, bem explicadinho pra vocês, certo? Vamos voltar aqui pra nossa aula, pra voltar pro slide, tá? Vamos voltar aqui, pra parar o compartilhamento. Prontinho. Vamos voltar pro nosso compartilhamento, fiquei com a canetinha na mão, tenho a canetinha, gente, é assim. Vamos lá. Compartilhar nossa tela pra gente voltar pro slide, porque agora ficou muito tranquilo, porque vocês descobriram que não é só, né? Não é só soma, eu posso somar e também multiplicar. Temos aí agora uma outra, né? Uma outra situação matemática, a gente tem a adição, a subtração e agora eu trouxe pra vocês o que? A multiplicação, que a gente chama de vezes. Por que a gente chama de vezes? Olha, dez, quatro, vezes. Por isso que é vezes. Dez, quatro vezes. quatro vezes. Então, por isso que o nome é Ah, eu vou fazer a quantia de vezes, porque a quantidade de vezes que aquele número ele irá se repetir. Mas aqui é só uma introdução, não se preocupe que terá mais vezes isso aí. Tá? Prova a Bânia veio trazer uma orientação aqui. Ela vem, ela acha que eu nunca vou falar, que é só pra dizer pra vocês que a multiplicação, na verdade, ela é feita com parcelas iguais. Eu não posso somar números diferentes, e dizer que é multiplicação. Tipo, quando a Pró fez quatro vezes dez, o que a Pró fez? Ela pegou dez e repetiu quatro vezes. Eu não podia pegar dez mais nove. Tem que ser dez quatro vezes. Certo? Então, tem que ser números iguais. Certo? Vamos lá. Oi? Ela tá dizendo que Paquita é pra essas coisas realmente. Vamos voltar pro slide pra gente se despedir aqui da turma, né? Bom, voltei e compartilhei o slide pra vocês. E encerrando aqui a nossa aula do lavar uma mão, lava outra, lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, e façam aí as primeiras multiplicações. Quero todo mundo multiplicando. E aproveita aí, multiplica o meu beijo em parcelas iguais, né? pra relembrar aí o recado de Provânia pra vocês. E até a nossa próxima aula.